Música Eu sou pequenininho, mas gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande Quem me quiser me criar pra levar pra casa, me leva pra cidade com o nome do Campinão Grande Tchururururu, tchururururu, tchurururu Eita, mas meus porquinhos estão tão bonitinhos Eu vou tá com um porquinho de comer pra eles, um menininho Ah, meu Deus, eu tô meio rascadozinho, acho que tem que comprar o remédio deles Se alguém tivesse que passar por aqui pra comprar o remédio Eu tô até com dinheiro no bolso, eu tenho dinheiro pra comprar o remédio dele Mas eu tô sem tempo agora, se aparecer só alguém, até que eu ia plantar comprar o remédio dos bichinhos Cuxa, 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 cuxa Cuxa, cuxa, cuxa Cuxa, cuxa, cuxa Eu não vou botar tudo não, tudo tá mascado, porque se não comer tudo mesmo Eita, acho que aqui tem umas vassourinhas boas, sequinhas pra mim varrer os terreiros Porque viu, pense Tá podre É rapaz Um só da molesta desse Vou acabar aproveitar pra dar uma caçada boa, sabe É nesse só quente mesmo que esse teju Os bichos saem das locas e ficam por aí E os pebras também, né É bom fazer uma caçada boa Pra eu fazer um guisado mais tarde pra me manter nessa noite fria, sabe É isso aí, vou seguir por ali pra ver o que alguém encontre Eita, se aparecer alguém por aqui Eu tô dando só esses ninhos O bichinho tá meio rascado Mas se eu dando o remédio, aí eles melhoram Porque até que crescem, fica bom Pra crescer, pra final do ano Mas não é que comer, ó Eita, sofreu, rapaz Se eu vi, o seu porquinho, se eu vi Tudo bomzinho, meu filho Tudo bom, e o senhor, tá bom? Oita, tem paculinho novinho, velho? Tem, a gente nasceu um bocado por aí Eita, sofreu que é parindeira mesmo, né É, muito parindeira Mas se eu viu Parece que foi o Márcio que mandou o seu porquinho Não, rapaz, é porque eu vou na cidade Você tem meus pagamentos Vai na cidade, é Puxa, pô, rapaz Tem uns dinheiros lá pra receber dos queijos do seu sérgio Eu já ganhei minha uia, né Oita, que bom, seu porquinho Eu sou beijo, né Faça um favor pra mim Eita, deixa eu me dar um boizinho pros poiquinhos É porque eu tô precisando de um remédio pros poiquinhos O senhor comprou pra mim Compram Puxa, eu vou lhe dar o dinheiro agora pro seu comprar Ah, dá o dinheiro, né Vou, eu tenho dinheiro pra comprar, olha aí Aí você me traga, viu O nome do remédio é SuiVem SuiVem? É Puxa, pô, ele vem mesmo, eu trago Você tem pra vir mesmo Eita, e tem troco, não? Tem um troquinho, a gente tem um troquinho O que é esse do troquinho? A pessoa compra um negócio pro poiquinho, né É, mas vem na ingressão depois Apoio tem tarde que eu trago, eu vou passar o dia por lá Que é muito pagamento que eu vou ter pra receber Logo, o deputado vem um pouquinho mais cedo, homem É a hora que der ao vivo Mas pra o meu, o que vai dar de vez, viu Aí vem mesmo Eu confio, tá a hora O senhor é muito bozinho, eu só trago mesmo o remédio Eita, mas ainda bem que ele apareceu por aqui Logo, seu Bil E eu confio, dá o dinheiro do seu Bil Que seu Bil não é dinheiro enrolado, não Eita, menina, sua senhora O que durou da gota, rapaz? Eita Seu Alfredo, você me deixa trocado pra trazer remédio pra apoio Sui, vem Poxa, nem vem dinheiro, nem remédio Como soube, senhor rapaz Aí dá certo pra eu Eita Aí fiquei fede, ele foi Apoio com o velho, rapaz Me encostei naquele diabo daquele chiqueiro Poxa, vou procurar um barretto pra me boiar Pra chegar na cidade cheirosa, né Eita Eita, meu Deus, que calor Olha, Zé Gatão, já que tá de fogo Eu podia ter vindo me ajudar Mas pensa no homem mole É por isso que eu me revolto às vezes E apronto com ele Que ele merece, mãe Olha mesmo, rapaz Que esse mundo é pequeno, tá vendo? Eita, rapaz Jogar uma aguinha aqui no corpo Pra chegar o calor Pra ir lá na cidade Ver se recebe os trocados, tá atrasado, né? Eita, agora tem uma fresquinha Mas não é Maribel, rapaz A esposa daquele Zé Gatão Aquele delegado velho frouxo, né? É, só eu sim É você, né? É o que tá acontecendo O que tá acontecendo? Onde é que tá aquele cabra remola, hein? Ele tá em casa, tá de fogo O que é que tu vinha fazer aqui? Vim quebrar umas assorinhas Pra varrer o terreiro Inclusive eu já tô... Não, mas você vai pra canto nenhum não Pode ficar aqui Não mexa, não faça daí, viu? Rapaz, eu vou aproveitar Que eu não gosto daquele cabra ruim, viu? Eu tô precisando também De uma mulher no cangaço Pra não estar andando só por aí, tá certo? Pra preparar umas comidas pra mim Que eu já tô até fazendo uma caça E vou levar você Que você já vai preparar os guisados mesmo comigo, viu? Bora-se embora Não, mas eu nem posso ir Nem quero ir Ô, não quer? Ih, tu tem que querer, menina Tu tá se tratando aqui com cangaço Pode-se embora na frente Que eu já vou escotando Que eu não confio muito em mulher, não Vê se o Zé Gatão sabe disso Pronto, dona Zé Gatão Tu acha que eu tenho medo dela Vai, passa na frente E sem conversar, não Bora, não é pra olhar pra trás não Vai pra frente Vai, vai, vai Oxi, rapaz Onde é que tu vai, Maribel? Oxi Mas menina Vai dar festa do seu bilho, rapaz Mas aparece em todo canto essa fraga, rapaz Baixa essa fraga, se te engorda, rapaz Rapaz, eu tô mirando ela Pra sentar um chumbo E você mesmo, caba-me É bonito pra tudo isso, Maribel Ah, rapaz Tá deixando Zé Gatão em casa E tá aí andando mais Mais sujeito aí, né? Não, ele tá me obrigando Não, ele tá me enganando aí com ele Oxi Não me enganado Quem mandar aqui sou eu E o que eu decidi tá decidido Não tem negócio de homem não Descita eu ir de todo jeito Oxi Mas o negócio tá bom Acaba descendo a figa Pra onde eu tô mandando Eu não quis chegar Me diz aí, tu tá com quantas balas? Oxi E pra que tu quer saber quantas balas eu tô aqui? Me diga quantas balas você tá? Olha, minha filha Eu tô com uma bala aqui É o suficiente pra acabar Que esse caba ruim Pronto, tá pra eu não fazer uma coisa? O que é, rapaz? Tu tá vendo não Que ele não quer matar eu Vamos fazer uma disputa Diga A gente tá arrumando alguma coisa pra ser um alvo Viu? E vamos disputar O que é acertar o tiro Aí me leva O que é que vocês acham? Tu quer dizer que se Bota uma lata no negócio Se eu acertar o tiro Eu te levo Pega aquele canjá cali O teu canjá cali Agora disputa Tu vira comigo mesmo Oxi Aí se eu acertar o tiro na lata Eu levo ela pro canjá Se tu acertar Eu levo embora Aí eu vou embora com ele Como eu vou perder pra esse safado Rapaz, perco não Mas pronto Tem que ser o olho da tua Agora eu vou acertar Acertar o tiro Eu tô vontade de dar um tiro Nesse peste aqui Não sei não Essa besteira não Perdei um tiro Com um caba Com um desse Eu perco nada, rapaz Olha aqui Deixa a bichinha aí Que agora Eu vou ser o primeiro A acertar nessa peste Pera aí Tá vendo? Olha Já coloquei lá E não vou dar a chance Nem de tu acertar Nem de tirar fino Que eu já vou logo Dar o primeiro tiro Tu tá muito confiante Isso bicho Você conversa com essa bichona aí O cara é bom pra tu Conversando besteira Eu vou dar logo Dá um tiro aqui Que tu vai ver Quem é que sabe atirar de verdade Você vai pra trás, rapaz Mas tá perto de moda Mexe, mexe Que é bom Mexe, mexe Que é bom Eita que lavagem Boas coisas que vão Agradecer com essa lavagem Tá boa mesmo A lavagem Mas será que Seu viu Vai trazer aquele remédio mesmo Ele traz Mas logo ele falou Logo nem dando nada de troco Mas eu acho que o bichinho Trai, ele é bonzinho Ele vai fazer esse favor pra mim Ou ele mexe, mexe Que é bom A bota, você não deixa de pantinho Ou também vai ver Só um peste Eita Ah, mas pera aí Que eu vou acertar tudo Olha aí, rapaz Eu não disse que eu acertava Oxê Aqui é cangacete top, rapaz Acerta o estilo Na bocada, rapaz E você já pode Vim-se embora comigo Não precisa nem esse bichinho Não tem o que fazer não, rapaz Não, não vou não Vou ter não Oxê Por que tu não vai? Por que eu não vou não Se é obvio Ele vai passar com uma bala E você vai passar com um facão Aí, bora Bota pro meu bem Eita, bichinho Eita Bota aí pra correr Agora deu pro teu hobby Eita, isso é uma traiçoeira, rapaz Minha mulher, não é mesmo Esperta aí Eita, mas tu é esperta demais Deixa logo essa merda aí Vai no chão, vai E aí, vai no pé, rapaz Foda logo Foda, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Obrigado.